Legal. Você continua daí ou eu vou daqui, Guarnet? Não, vamos lá, vamos lá. Bom, aí depois da lesão, depois de Rio Claro, Brasília. Depois a gente vai fazer um retrospecto dos seus times, mas por enquanto vamos ficar na temporada atual. Foi pro Brasília e no Brasília você tava saudável, mas... e mais ninguém, basicamente, né? Tanto é que vocês demoraram muito pra conseguir fazer um treino com o elenco completo, né? Foi um time que eu achei a montagem bem legal, a montagem interessante até, mas vocês sofreram demais, né? Como é que foi essa temporada internamente? O que dá pra tirar de aprendizado de uma temporada com tanto problema, com tantas situações em que o time foi prejudicado por lesões, por ausências? E pela própria, por estar longe de Brasília também, como é que você avalia essa temporada com tantos percalços? Cara, primeiro eu acho que o time foi montado de uma forma muito... Foi um dos últimos times, se eu não me engano, a ser montado ali e a gente ainda conseguiu montar com um elenco muito bom, né? Assim, dentro das nossas possibilidades e teto salarial e tudo mais. Tem jogadores experientes e são todos caras bons de grupo, assim, é fácil de lidar. Mas as lesões acabaram tirando a gente um pouquinho do eixo, alguns problemas extra-quadra também. Mas eu acho que sempre... Eu sempre tento olhar pelo lado bom, assim. Por mais que seja clichê falar isso, por mais que seja difícil também você olhar a situação como um todo e tirar da parte ruim algo proveitoso, eu tenho que fazer isso. Essa temporada foi muito difícil pra gente. Tem sido muito difícil, por conta de não ter quadra, muitas lesões e uma série de problemas, assim. Mas eu acho que tudo isso serve pra engrandecer a gente. Nem que seja só pra dar valor ao que você teve, que você achou que era ruim, que você tem agora que é um pouquinho diferente. Mas sempre dá pra melhorar, sempre dá pra trabalhar um pouquinho mais. Crescer pessoalmente também eu acho que é muito importante, porque quando as coisas dão muito errado, assim, como aconteceu essa temporada, por questões que fogem do nosso controle, se a gente perder essa cabeça, a gente vai ficar no meio de tudo ali e vai acabar sendo pior. Então não é esperar a temporada acabar, porque daí tudo acabou. É você fazer algo enquanto a temporada que tá ruim tá acontecendo pra você poder melhorar numa situação futura. Porque é tudo cíclico, eu acho. Em algum momento, alguma situação pode se repetir e você vai precisar da sabedoria que você não teve hoje, que você não soube aproveitar a oportunidade pra você usar lá na frente. Então eu tenho feito esse trabalho comigo mental, esse trabalho de, sabe, me entender, entender a situação como um todo, pra que se eu vier a passar por qualquer outra situação que me remeta a isso, eu saiba lidar melhor do que eu tô lidando hoje. E deixa eu te perguntar, Jeff, qual que é a diferença pra você e pro Brasília, né? O fato de vocês terem passado grande parte da temporada fora de Brasília e agora, por exemplo, esse momento que vocês retornam pra Brasília. Até pra quem... porque pra muita gente que acompanha o esporte, eu falo tipo, ah, pros caras é tranquilo. Eles são atletas, eles estão ganhando dinheiro deles, pra eles é fácil. Mas como que é essa diferença de momentos... É, tá em hotel. Ah, os caras estão em hotel, os caras não precisam cozinhar, né? Como que é essa diferença pra vocês? Eu brinco com os meus amigos que... Vocês veem o glamour e o entretenimento, mas vocês não veem o dia a dia. Cara, é tão difícil a gente seguir uma rotina com o time e passar tanto tempo como a gente passa fora, longe da família, longe da sua casa. E a gente não tem um ginásio, né, aqui. Então a gente tem treinado num ginásio que o pessoal arrumou aqui, que tá servindo muito, tá ótimo. Mas é difícil isso, você criar relacionamento de vestiário, você criar intimidade com cada jogador. Quando a gente viaja e passa esse tempo fora assim, muitas das vezes é bastante difícil também. Porque você tá num lugar estranho tendo que trazer resultados e todo mundo também tá num lugar estranho tentando trazer resultados. Então é uma temporada muito atípica pra gente, assim, sabe? Que a gente tem que tomar muito cuidado pra não invadir o espaço do outro, pra não ser mal educado também, porque a gente lida com 12 egos ali. Mais até, né? Porque tem a comissão. Então cada um tá querendo sempre o melhor e a gente tem que tomar cuidado pra não querer o melhor que seja do outro e não passar por cima da vontade do outro e tudo mais. Viver em comunidade é um pouco disso, eu acho. De você entender o outro, se colocar no lugar do próximo. Ainda mais quando você tá longe de casa, longe de onde te dá segurança, né? Caramba, esse momento aqui da live, eu vou fazer um corte desse momento aqui. Olha só, isso foi demais. Demais, isso é muito legal.